Eduardo falou, ai, preciso de alguém para me ajudar a pensar estrategicamente no negócio, né? E aí eu falei, ah, deixa eu ver se me deu bem nesse negócio de empreender, né? Para mim era um bichinho do empreendedorismo, né? E aí ele me levou para conhecer hoje o nosso mentor, né? O Conrado Adolfo, assim, maravilhoso, que ele fala muito sobre empreendedores, ele auxilia as empresas, ele é maravilhoso, ele é a Renata. E eles olham muito, assim, comercial, a parte de fluxo de caixa, gestão de pessoas, então ele dá meio que um guide ali para você. Vai por esse caminho, não vai por aquele, ele ajuda você a montar um negócio, a estruturar. E isso para mim fez muito sentido, assim. Quando a gente entrou, foi o primeiro negócio que eu fui, assim, para conhecer, né? Eu vi um pouco dele, assim, eu fiquei muito encantada. Eu me senti muito segura ali com ele, né? E aí você pediu demissão? E aí eu falei, ai, agora é meu momento, né? Eu tenho que ir, né? A hora é essa, né? Bom, se tudo der errado, eu volto de novo para o mundo corporativo. Sim. Mas foi muito bom. E foi um ano. E qual foi a sua primeira viagem? A minha primeira viagem foi em Machu Picchu. Machu Picchu? Não é difícil, não, de respirar em Machu Picchu? Na verdade, não é Machu Picchu, é em Cusco que é difícil, assim. Que as pessoas têm algum problema ali. É, mas não são todos. Mas o pessoal da terceira idade funcionou bem? Não tem questão de idade, na verdade, né? A gente até brinca, tinha um casal de lua de mel que estava no oxigênio. E a gente subiu lá. Nosso grupo, ninguém passou mal. Ninguém passou mal. E a gente estava com a senhora de quase 90 anos, um pulmão colado. Exato. E ela aguentou bem? Eu rezei todos os dias, antes de ir para a viagem, durante a viagem. Super bem, ela subiu até lá. Eu falei, vamos, eu te ajudo. Ela falou, ai, não sei se eu vou. Eu falei, vai, eu te ajudo. Nós vamos no seu tempo, no seu momento. E aí, fui subindo com ela, devagar e tal. Até ela chegar lá em cima. E assim, ela chegar lá em cima, nessa idade, numa condição dessa. E falar, realizei o meu sonho de vida, assim. Pra gente, isso não tem preço, né? Nossa, não tem preço. Não. E depois da viagem, elas mandam mensagens. Eu te amo, minha filha. Ai, que barato. Acompanha tudo, né? Tem um pessoal bem afetivo também, né? Muito. Não, são demais, assim, maravilhosas. Você escuta também as histórias de vida, assim, de cada uma, sabe? Pra vocês também é uma experiência rica. Super. Essa que é uma troca mesmo. Eu sei que troca é uma palavra desgastada, mas é a palavra que tem que ser usada, né? É, que tem clichê, que tem razão de ser, né? Por isso que é tão falada. É, uma troca mesmo, né? Exatamente isso. E essa viagem, ela representa tudo. Até a gente fez um vídeo, né? A gente levou algumas viagens, nós levamos filmmaker, né? Pra produção, pra gravar alguns viagens. A gente pode mostrar um trechinho, né? Ah, é, vamos mostrar. Não, foi incrível essa viagem. Tá no YouTube esse vídeo. E cada viagem, cada grupo é diferente, né? Às vezes a gente faz cinco vezes no mesmo lugar e é uma experiência diferente. Qual lugar você fez cinco vezes? Ah, Portugal. Paraguai? Tô brincando. Não, Paraguai fez. Portugal, Portugal. Portugal é o nosso sonho, né? É o nosso sonho. Eu tô com muita... Eu já fui uma vez, mas foi uma semaninha, assim, e eu amei. Não, e uma coisa que eu até contei pra vocês por alto, mas que aconteceu que foi muito forte na nossa vida, a gente tava com a viagem comprada, o hotel reservado, passagem comprada, aí de repente, do nada, a produtora de elenco da Malhação me ligou. Olha, Duda, você treina luta, não treina? Eu falei, sim, por quê? Porque eu tava já querendo fazer uma guinada pra cenas de ação e efeitos especiais. Aí ela, então, que eu tô com um personagem aqui, eu vou sugerir seu nome pro diretor, mas você pode gravar já semana que vem? Sim, você tá contratado? Ela achou que eu tava contratado pra outra emissora. Não, eu não tô contratado. Aí eu avisei minha mãe, normalmente ela sempre foi muito entusiasta da carreira. Faz sim, meu filho, tem que ir, é uma ótima oportunidade dessa vez. Mas a gente está com a viagem marcada, não é? Não, porque era um sonho meu. A gente já comprou a passagem. É um sonho meu ir com Duda a Portugal, acho que a gente vai... E aí voltou a produtora e falou, ó, é você, o personagem é seu, vem pro Rio, morando em São Paulo, vem pro Rio, amanhã, eu, tá bom. Aí ela até hoje fica naquela, sabe, a sensação é que a viagem... É, porque eu fiz Portugal e Madrid nessa viagem, foi muito legal. Porque é uma experiência muito boa de viajar, né? Uma experiência de vida muito boa. Portugal é muito interessante. Mas essa é uma viagem que a gente tem que fazer, né? Tem que fazer, a gente vai fazer um dia. Se tudo der certo, a gente vai fazer junto. E aí você já fez junto, né? Priority Travel e o Gnag. Aliás, o Esprado e o Gnag. O Esprado e o Gnag. E aí a sua mãe, como é que ficou essa história? A minha mãe, ela ainda tá viajando, faz algumas viagens. Ela não tá na operação, no dia a dia, né? Mas elas fazem viagens. Inclusive depois, o nome da empresa era MP Turismo, né? Maria Prado. E em junho nós fizemos um rebranding, a gente mudou o nome, né? Priority. A gente fez o lançamento da nova marca por uma série de motivos, né? Uma delas é que quando eu entrei pro Turismo em 2017, não existia a marca MP Turismo, né? E eu não entendia nada de marketing, né? Então, MP é Maria Prado. Só que hoje a gente sabe que tem a questão de registro de marca, tem uma série de coisas que a gente não sabia na época. E não dava pra registrar marca. Então, a gente precisou mudar, né? Mudar o nome. E essa nova fase, ela vem trazendo novos produtos também. Não só viagens em grupo, né? Porque o nosso diferencial das viagens em grupos é assim, você entra no site, você tem uma viagem marcada com a data pré-definida naquela data, né? Ah, tá. Porque a viagem é o nosso grupo. Cuidado a experiência completa. Aí você tem uma viagem marcada, sei lá, pra Portugal. Aí, como é que faz? Me conta. Isso, então. Você diz genericamente. Portugal, né? Tipo, genericamente. É, pode ser outra coisa. Pode ser. Faz Natal de Luz em Gramado. Fazemos todos os anos. Mas mais de 20 anos. E esse é um sucesso, né? Sucesso. Porque todo mundo que vai fica apaixonadíssimo. É, esse ano, depois de 20, 23 anos consecutivos, nós não fizemos Gramado por conta do que aconteceu. As condições do sul, né? Não teve como fazer, porque a gente sabia quando que ia voltar o aeroporto. Mas a viagem acontece assim. A gente faz todo o planejamento da viagem, faz a visita, né? Programa a viagem e faz um lançamento, né? E aí também foi da época da pandemia das lives. A gente faz toda quarta-feira uma live. E algumas dessas lives, toda primeira quarta-feira, segunda quarta-feira do mês, tem uma live de lançamento. Uma live de um grande lançamento de um novo roteiro novo, né? E esses lançamentos, às vezes, esgotam em horas. Muitos deles, os grupos... Então, se a pessoa não estiver muito ligada... Por exemplo, é a superativa no grupo, mas por algum motivo não está tão ligada nas últimas semanas, pode ser que ela perca a chance de ver. Não, acontece muito, né? Aconteceu com Grécia. Grécia foi um roteiro que a gente divulgou e em duas horas esgotou. Quantas pessoas? 23 vagas, né? A gente está falando de um roteiro de quase 30 mil reais. E esgotou. E aí eu sou vendas, né, gente? E eu fiquei... Não, dá pra fazer um grupo de 25. Dá pra fazer 26. E Eduardo não, não vai. Acabamos em quanto? 35? Não, não. O Eduardo não deixa. Ele fala que não é a mesma experiência, né? E no cinema, dizem que nunca a produção faz sucesso se o produtor executivo não brigar com o diretor. O diretor, ele quer cuidar da experiência, então ele quer gastar mais. O produtor executivo não corta custos. Isso aqui não precisa. Isso aqui já teve um. Mas é boa essa troca. O comercial com a parte de experiência é uma tensão saudável. Como é que foi a Grécia? Não, nós vamos pra Grécia. Vai acontecer ainda. Nós vamos o ano que vem pra Grécia. Vai acontecer no começo do ano. Março, eu acho, né? Março. É março. Mas então as viagens são planejadas com bastante antecedência. São, ou seis meses, oito meses. Depende aí do roteiro. Lançamos Tailândia, Marrocos. O Marrocos deve ser interessante também. Super. É, Tailândia. Na mudança da marca, nós fizemos… Nós fizemos um lance… Hã? Tailândia já fica meio assim, será? Será que… Não, dá. Com certeza. Os Marrocos acho que devem ser fascinantes. Com certeza dá. Não, a gente pega fornecedores locais lá, que vão entender sobre o público, que já trabalham com grupos. Então eu faço isso com um time de produtos, né? Então a gente faz essa busca do fornecedor local, estuda, entende, traz ele no nosso escritório. E aí você planeja, por exemplo, Marrocos, feiras, mercado, restaurante, tudo isso está incluído? Tudo. Tudo, tudo. O pacote é completo, né? Essa é a experiência que a gente acredita, levar para o cliente o pacote completo. Ele vai comprar com a gente, ele não vai… Conta aí, um pacote completo, o que que é? É aéreo, são os hotéis, são todos os passeios, os guias locais, algumas refeições inclusas. Mas o seguro viagem é uma coisa que a gente não abre mão de entregar na experiência, né? Porque o que a gente vê muito é o pessoal vendendo pacotes. Ai, quando você vai ver, ai, não tem os passeios inclusos, não tem o seguro viagem. E é uma coisa que a gente não abre mão, né? A gente fala… Vocês querem fazer o mais completo possível, né? É, porque a gente acredita na experiência, né? Então, eu não me vejo vendendo um pacote para um cliente, no qual ele vai fazer uma viagem e chegar lá, os passeios não estão inclusos. Ele vai comprar lá os passeios. Não faz sentido, né? E a ideia é todo mundo estar junto, fazendo os passeios, ter a mesma experiência. Não faz sentido levar metade de um grupo… É, porque aí é a cumplicidade, né? Que se forma, que se estabelece, né? E cria-se uma família mesmo, assim. As pessoas criam novas amizades ali, aquelas pessoas que vão desacompanhadas, né? Nós temos um processo até de entrevistas, quando muitas pessoas vão desacompanhadas. O grande medo das pessoas que viajam, que não querem viajar desacompanhadas, é dividir quarto, né? E achar que não serão aceitas no grupo, porque… Ah, sim. Mas o nosso grupo, sempre 40% de pessoas novas dentro de um grupo, 60% de pessoas recorrentes… Ah, vocês foram testando ao longo do tempo e foram achando a proporção ideal. Isso, as pessoas antigas, né, que já viajam com a gente, absorvem muito bem os novatos, né? Sim. E as pessoas que viajam desacompanhadas têm esse receio de dividir quarto. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagri, esperando por você. Essa série hoje, Nagri, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Gostei até ele. Se Deus quiser, aham. Aham. Obrigado.